Música Professora Lucimara Leite, você é autora desse livro, Cristine de Pizan, Uma Resistência e é uma obra na qual a gente acaba conhecendo essa autora que era escritora no período medieval. Já dá para dizer por aí que era uma pioneira para a época viver desse ofício naquela época. A Cristine nasce na segunda metade do século XIV e vive até 1430, então na primeira metade do século XV. E por volta de 1405 até 1410 ela escreve várias obras, por volta de 15 obras, o que é bastante para aquele momento e mesmo para hoje. E é a partir da venda dessas obras que ela vai viver, que ela vai se sustentar. E o que é interessante é que ela vai escrever e vai assinar essas obras com o próprio nome, Cristine de Pizan. Foi a primeira a fazer isso ou uma das primeiras a fazer isso? Então, eu acho que ela é considerada uma das primeiras. A questão inusitada dela é que ela é a primeira a ser considerada uma escritora feminista, porque ela vai assumir temas ligados ao feminino. Isso sim, ela é considerada a primeira escritora. Que tipo de ideia ela difundia, ela pregava, vamos dizer assim, nessas obras? Ela tem duas obras que vão trabalhar bastante essa questão do feminino. Uma é a Cité de Dame, traduzindo para o português da Cidade das Senhoras, ou a Cidade das Mulheres. E a outra é o livro das Três Virtudes, que esse livro vai ter duas versões para o português. Uma no final do século XV e outra no início do século XVI. E aí essas versões têm temas diferentes. Uma é o Espelho de Cristina e o outro o livro das Ensinanças, ou dos Ensinamentos. Nessas duas obras, o primeiro, La Cité de Dame, ela faz uma história das mulheres. Ela cita mais de 100 mulheres, porque ela faz essa citação com várias mulheres. Mulheres que tiveram existência concreta e mulheres que foram ligadas à mitologia ou à história da França. Isso tudo era para provar que as mulheres tinham uma utilidade dentro da sociedade. Que elas serviam para alguma coisa, além de parir e educar os seus filhos. E nesse primeiro livro dela, o La Cité de Dame, primeiro pela temática feminista. Ela vai dizer que as mulheres só não tinham essa habilidade, esse papel social reconhecido naquela sociedade porque elas não tinham acesso à educação. E aí ela está falando de uma educação intelectual, não apenas de uma educação moral, que é o que se tinha muito naquela época. Sim, exatamente. Por ela ter tido a sorte do pai ter ela educado, ter dado uma formação intelectual, consta nas fontes que falam sobre a vida dela. Que ela falava, além do francês, do italiano, que ela falava porque vinha de uma família italiana. E do latim e também do grego. Ela arranhava um pouco o inglês na época. Então, ela teve essa educação formal. O pai permitiu isso a ela. Então, ela considerava que as mulheres só eram menosprezadas dentro dessa sociedade medieval porque não tinham acesso à educação. Que a partir do momento que as mulheres tivessem acesso à educação, elas teriam o seu papel reservado dentro dessa sociedade. Agora, eu acho que é importante para a gente entender a obra, ou pelo menos um pouco da obra da Cristine de Pizan, entender um pouco um gênero que você descreve aqui no livro, que são os espelhos exemplares. O que é isso exatamente? Então, os espelhos exemplares foram tratados de educação, normalmente escrito por homens e para os homens. Essa é uma outra inovação da Cristine. Então, esse segundo livro da temática feminina que eu falei, que foi traduzido duas vezes para o português, e na segunda com o título de O Espelho de Cristina, era exatamente isso. Era um livro de educação para as mulheres, mas não somente para as mulheres. Isso era interessante, porque ela escrevia sobre diversos temas, e nesse livro ela se refere principalmente à educação feminina, mas não somente a ela. Porque ela acreditava que parte da ignorância em relação às mulheres é porque os homens não percebiam o quanto que as mulheres poderiam ser úteis dentro dessa sociedade. Por isso, quando ela escreve O Espelho de Cristina, ela pretende educar as mulheres, e não só as mulheres da classe alta, mas as mulheres do povo também, mas também os homens. Porque o objetivo dela era tirar os homens dessa ignorância em relação ao sexo feminino. Ela foi lida na época em que ela viveu, ela foi reconhecida, como que foi esse retorno ao trabalho dela, enquanto ela estava viva ainda e depois? Então, isso é interessante, porque mesmo enquanto ela estava viva, teve tradução para o inglês, teve mais de uma tradução de suas obras para o inglês, teve tradução para o italiano. Então, ela foi lida, ela fez sucesso, ela participa de uma primeira polêmica dentro da história da literatura. O que é essa primeira polêmica? Exatamente uma questão de gênero já, porque em um determinado momento ela vai se colocar em defesa das mulheres publicamente, e em outro momento, outros partidários vão se colocar contra as mulheres. Então, nesse momento, ela vem à tona, o nome dela vem à tona, é o momento que as pessoas começam a ficar curiosas em saber o que uma mulher tem para escrever, qual era a temática dela. Agora, depois da morte dela, ela morreu com menos de 70 anos num convento, foi isso? Sim, sim. Depois da morte dela, como que a obra dela vem sendo assimilada, vem sendo difundida? Pelo que eu vi no livro aqui, períodos de altos e baixos dessa difusão, né? Sim. Então, logo depois da morte, tem essas duas traduções para o português. Isso é interessante, porque depois vai ficar quase 500 anos sem nenhuma tradução, e é significativo ter duas traduções logo depois da morte dela. Ela continua a ser traduzida para o inglês, e é traduzida ainda para outras línguas. Mas, em alguns momentos, como você bem disse, ela tem um momento que ela estoura, estoura, claro, dentro dos limites, né? Ela é lida, ela é retomada. No século XVIII, na França, o próprio Voltaire vai fazer referência a ela, só que ao se referir a ela, não se refere com o nome de Cristina, vai se referir com o nome de Catarina. Mas, há registros de que é sobre ela que ele está falando, porque fala da filha de Tomás de Pizan, que era a Cristina. E ainda no final do século XIX, é interessante porque ela é retomada pelos pró-feministas e pelos contra-feministas. É interessante perceber como os dois lados, dois lados opostos, vão usar os textos delas, é a própria fala da Cristina, para uma hora ressaltar essa questão do feminino, principalmente ligado ao movimento pró-direitos-avós, feminino-sufragista, e do outro lado, contra, porque ela dizia nas suas obras que as mulheres deveriam respeitar a ordem estabelecida. O que deveria ser isso? Respeitar a ordem estabelecida. Deveria obedecer ao marido. Aí, alguns, e mesmo hoje em dia, dizem que ela não tem nada de feminista exatamente por isso. Eu contesto. Por que eu contesto? Ela escreve no momento que o feminino, a mulher, era algo quase inútil. Era muito frágil. Tinha que ser tutelado. Exatamente. E o homem tinha todo o poder sobre a vida das mulheres. Se as mulheres não agissem de acordo com o que eles queriam, eles poderiam matá-las. Então, para você, ela se portava dessa maneira, até num sentido de preservação das mulheres. Exatamente. No meu entender, ela colocou exatamente como se fosse uma falsa submissão. Uma submissão que levaria à sobrevivência. Porque uma mulher que diz que as mulheres deveriam ter acesso à educação e que eram tão qualificadas intelectualmente quanto os homens, não vai pregar que as mulheres fossem submissas por uma outra questão, a não ser essa da própria sobrevivência. E como você começou a estudar essa autora? Eu vi aqui no livro que você já vem estudando a Cristine de Pizan há 20 anos. Sim, comecei ainda na graduação. É um trabalho que eu fiz no meu curso de filosofia. O professor pediu um trabalho sobre as mulheres no Renascimento. Ela é do final da Idade Média, aquele período que fica entre quase pré-Renascimento. Então, era uma coisa meio, ainda buscava essa questão do humanismo ainda no final da Idade Média, já no final da Idade Média. E nessa minha pesquisa, eu cruzei com o nome dela, Cristine de Pizan. Mas era uma pesquisa de final de curso, nada muito a mais. E o professor percebeu que eu fiquei entusiasmada e me deu outras indicações de livros dela. E naquela época, 20 anos atrás, não tinha internet. O acesso aos livros estrangeiros, aos livros franceses, era difícil. Você tinha que encomendar na Aliança Francesa ou na Livraria da Aliança. Aquela livraria que tinha no centro de São Paulo, acho que nem tem mais, existe ainda. Acho que não também. Tinha que esperar chegar, demorava. E foi aí. Aí eu li o primeiro livro, o La Cité des Dames, que tem uma tradução para o francês atual. Me apaixonei. Eu brinco que ela é a paixão da minha vida. Que é um caso que dura aí há mais de 20 anos. E parece que no seu pós-doutorado vem mais Cristine de Pizan por aí. Sim, sim. O pós-doutorado que eu terminei o ano passado também foi essa transcrição dessa tradução da obra, O Espelho de Cristina. Que foi uma tradução em 1518. Esse texto está na Biblioteca de Lisboa. Tem uma cópia na Biblioteca de Vila Viçosa, que é uma cidadezinha no interior de Portugal. E uma outra na Biblioteca da Espanha, na Biblioteca Nacional de Madri. Eu fui para Lisboa para fazer essa transcrição. O que é essa transcrição? É passar dos tipos góticos para essas letrinhas que a gente consegue ler hoje. Bom, a gente já falou aqui que ela viveu na França. Eu li aqui no seu livro que ela nasceu em Veneza. E a gente já comentou também que ela morreu num convento. Agora, eu queria falar um pouco sobre o que a levou a ser uma escritora. Bom, eu diria que ela teve uma necessidade de sobrevivência. No final do século XIV, como pouco antes do final do século XIV, ela tem duas perdas fortes. O que significam essas duas perdas fortes? O pai. Porque é interessante que o pai era uma figura importante na vida dela. Tanto é que ela vai assinar o sobrenome do pai. Ela já era casada, já tinha filhos. Quando ela resolve... Ela era viúva já, quando ela decide se tornar uma escritora, mas ela escolhe o sobrenome do pai para homenageá-lo. Então, esse pai morre no finalzinho do século XIV. E logo depois, três, quatro anos depois, o marido também morre. Então, ela se viu uma mulher que não era da nobreza, uma mulher que não era ligada à religião, não participava de nenhum convento, com filhos e uma mãe para cuidar. E nos textos dela, ela fala isso. Como que eu vou sobreviver? O que eu tenho para sobreviver? Ela resolve, então, assumir a profissão de escritora. Então, a necessidade de cuidar dos seus filhos, da sua mãe, ela leva para isso. E, ao mesmo tempo, ela fala também nos seus textos que essa necessidade intelectual foi o que a motivou. Ainda sobre a trajetória dela, né? Esse final de vida que ela teve num convento. Ela morreu num convento, ela não era freira, e isso não era tão incomum. Esse tipo de espaço como um lugar que dava guarida para as mulheres. E aqui no livro, você pontuou algo muito interessante, como um espaço também em que as mulheres tinham um protagonismo, geriam aquilo. E, para ela, esse espaço do convento se tornou também essa morada nesse sentido, né? Na realidade, eu fico em dúvida. É claro, quando a gente trabalha com uma escritora que viveu há 600 anos atrás, algumas informações nós levamos em consideração. Outras, não tem como, né? Ela foi viver nesse convento primeiro porque a filha já vivia lá. A filha já vivia lá. O filho caçula já tinha morrido. O filho do meio estava casado. Então, a mãe provavelmente já tinha morrido nessa altura. Ela não tinha mais ninguém. Então, a única pessoa a quem ela tinha uma ligação mais forte era a filha. E a filha tinha decidido já há algum tempo atrás ser freira. Contra a vontade dela. Então, ela vai morar junto com essa filha. Na hora que você falou, tem toda razão. As mulheres no convento, elas tinham mais liberdade porque dentro da sociedade elas eram trancadas. Elas não podiam gerir a própria vida. Precisavam da tutela masculina. No convento, não. No convento, essas mulheres organizavam o seu dia a dia. Organizavam toda a administração do convento em termos de economia, em termos sociais. Elas organizavam as próprias obras no convento. Elas produziam. Nós temos dentro da história mulheres que viveram no convento e produziram livros. Agora, uma outra questão que de alguma maneira está ligada a essa do convento, falar um pouco de religiosidade na obra dela. Assim como acontecia com outras obras naquele período, por exemplo, o culto à Virgem Maria, ele também aparece na obra da Cristina de Pizan? Sim, sim. Ela vai voltar com essa busca ao culto da Virgem Maria porque era uma forma dela também cultuar a mulher. Desse cuidado que nós estávamos falando há pouco tempo, essa questão da sobrevivência que ela pregava que as mulheres deveriam ser submissa porque deveriam suportar toda a relação ruim. Quando ela vai buscar esse culto novamente à Virgem Maria, é uma forma de valorizar as mulheres também. Acredito que ela pensou nisso muito mais no sentido também de sobrevivência e no sentido de valorização das mulheres do que propriamente no sentido religioso. Também escrever esse tipo de obra em que, entre aspas, existem conselhos ou caminhos de vida a seguir, que era uma coisa que acontecia naquela época e que ela também escreveu, tem a ver com até as fontes que ela tinha de recursos para sobreviver. Ela precisava também disso? Isso era encaminhado especialmente para alguém? Eu estava lendo aqui que algumas dessas obras, não necessariamente as dela, eram encaminhadas para uma princesa, para alguma nobre, para alguém que pudesse absorver aquele conteúdo, ou mães que queriam deixar um conhecimento para os filhos. Qual era o papel desse tipo de autor naquela época que escrevia? Era muito diferente do que é ser um autor hoje? Sim. Os espelhos de príncipe eram direcionados. Eles tinham um foco, eram exatamente direcionados à nobreza. Acho que um outro diferencial dela, quando ela escreve o espelho de Cristina, é exatamente isso. Ela divide em três capítulos, três livros, esses livros com vários capítulos. No primeiro livro, ela vai dedicar à nobreza, às rainhas. E esse livro, ela dedica especificamente à rainha da França, a Marguerite. E os outros, principalmente o terceiro, ela vai dedicar às mulheres do povo. Isso é algo inusitado, porque nós não temos nesse período textos que falam sobre a vida das mulheres do povo. E ela dedica, e ela descreve como seria essa vida. Ela fala, por exemplo, da soldada. E eu lembro que a primeira vez que eu li esse livro, eu falei, soldada? As mulheres eram soldadas? Não. Soldada é a mulher que vive do soldo, do dinheiro cotidiano. Ela recebe um pequeno valor. Olha que interessante. O que fica dessa obra para hoje, na sua avaliação? Olha, na minha avaliação, fica porque ainda, apesar de estarmos no século XXI, ainda não conseguimos ter todos os direitos. O que eu chamo de todos os direitos? É igualdade. Que é exatamente o que ela prega. Igualdade, né? Sim. Acho que, ao contrário das feministas da década de 60, que pregavam que as mulheres deveriam ser superiores, ela dizia, não, não é uma questão de ser superior e nem inferior, é uma questão de ser igual. E que a grande questão é exatamente essa. Se as mulheres tivessem acesso à educação, elas seriam tão capazes quanto os homens. E nós estamos no século XXI e nós sabemos que, em vários países, as mulheres ainda não têm o direito à educação. Ela escreveu isso em 1405. Nós estamos em 2016. Quanto tempo se passou e ainda não conseguimos isso em algumas sociedades? Conseguimos, claro, várias coisas. Mas esse direito a essa igualdade, esse respeito, mesmo numa sociedade moderna como o Brasil, as mulheres ainda ganham menos, ainda têm menos espaços. Sem dúvida. Aqui você mencionou que ela se envolveu numa polêmica por causa de gênero na literatura. Esse foi o máximo, digamos, de polêmica que ela alcançou? Ela não chegou a ser questionada ou a ser cobrada ou até perseguida pelo que ela escreveu? Então, eu costumo dizer que ela foi muito política. Por que ela foi muito política? Ela tinha acesso à corte. O pai dela trabalhava na corte. O marido dela trabalhava na corte. E ela soube muito bem fazer uso desses contatos. Então, alguns livros dela foram escritos por encomenda. E encomendas de pessoas ligadas à corte. Ela escreve um livro sobre a história do rei Charles Sain, que é um rei francês importante naquele período. E esse livro tinha sido encomendado pelo irmão do rei. Encomenda para ela. Então, ela foi muito sábia nesse sentido. Por isso que eu acredito que ela vai até o limite. Ela sabia até o limite que ela podia ir. Então, o limite dela era falar que as mulheres eram iguais. Nós somos iguais. O limite dela era falar que devemos ser submissas, devemos ser submissas. Então, ela lidava muito bem com essa dicotomia do dia a dia dela. Ela sabia até onde ela podia ir e onde ela deveria retornar. E a fase que ela viveu, o período que ela viveu, o final da Idade Média, colaborou com isso? Eu pergunto porque algum tempo depois, no Renascimento, a gente teve um certo retrocesso em alguns campos. Talvez teria sido pior se fosse um pouco depois? Acredito que sim. Você tem toda a razão. Porque no final da Idade Média, foi um momento de abertura. É interessante quando falamos isso. Porque quando pensamos em Idade Média, pensamos em Idade das Trevas. Exatamente. Mas o final da Idade Média não foi bem assim. Quando as pessoas saem dos feudos, vão para as cidades, quando as cidades começam a crescer em termos econômicos, em termos comerciais, há uma abertura. E é nesse espaço de abertura que as mulheres começam a ter acesso. As mulheres começam a cuidar do comércio. E ela observou isso. Ela observou esse espaço que as mulheres tinham e ela vai escrever também para essas mulheres. Por isso que ela escreve sobre a vida dessas mulheres. Muito interessante o livro. Cristine de Pizan, Uma Resistência. Muito obrigada por ter conversado comigo e parabéns pela obra. Obrigada. Obrigada a você. Obrigada. 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 Obrigado.